Olá, estudante do 9º ano! Nesse vídeo vamos falar, vamos fazer uma retomada dos assuntos relacionados ao primeiro trimestre em cidadania e civismo. Vamos relembrar aqui o que é o regimento escolar. O regimento escolar é um documento que estrutura, define, regula e normatiza as ações da instituição de ensino. Ele é um manual prático que define, por exemplo, em quais horários os alunos devem chegar ou sair, assim como as demais regras, direitos e deveres de cada um. Importante ressaltar que toda a escola possui um regimento escolar. No momento da matrícula de um aluno, a família ou o aluno, caso seja maior de idade, se compromete a respeitar o regimento escolar. E é ali que está descrito todos os direitos e deveres de cada membro da comunidade escolar. Qual é o direito do professor? Qual o dever do professor? Qual o direito do aluno? Qual o dever do aluno? Qual que é o horário de entrada? Qual que é o horário de saída? Caso o aluno faça algo errado ou o professor faça algo errado? Quais são as medidas disciplinares que podem ser tomadas com ele? O regimento escolar é um documento que ele é público e é um direito do aluno e do professor ter acesso a ele, mas não é só um direito, é um dever, é uma obrigação saber. Como é que você vai respeitar uma regra se você não sabe qual é a regra? Então, ele é um documento público que deve sempre ser observado. E você sabe qual a função da formatura e a sua importância no desenvolvimento disciplinar? Uma das grandes características disciplinárias dos colégios cívicos e militares está justamente nessa organização de formatura, que ela visa justamente ser um momento em que os alunos se posicionam como iguais, é verificado o uniforme do aluno, se ele está com o trato bem feito, de forma feita uma inspeção. É um momento em que é noticiado as informações do dia, as ordens do dia, cronograma, qualquer situação atípica do colégio, diferente. E também é muito importante para cantar os hinos nacionais e também na hora de celebrar as principais datas cívicas do município, do estado e do Brasil. Então, práticas simples, como o devido uso do uniforme, podem fazer toda a diferença para garantir a segurança, a identidade e o espírito de pertencimento dos alunos. A uniformização dos alunos do colégio cívico e militar, ela visa justamente isso. Ela permite a fácil identificação do aluno quando ele estiver fora do colégio. Então, se ocorrer alguma coisa com ele, a gente tem como localizar o colégio para tentar descobrir quem que é o aluno, aí por diante. Permite ao colégio observar se há algum elemento estranho dentro do colégio, alguém que se infiltrou dentro do colégio e não é membro da comunidade escolar. E ela também é importante no desenvolvimento de um sentimento unitário entre todos os alunos. E também a oratória, que vem da palavra orador e carrega o significado da arte de falar bem em público. Essa é uma arte muito importante, a arte de falar bem em público, e que já era discutida desde os antigos filósofos gregos, como Sócrates e Platão, e até os filósofos vieram antes dele, os filósofos sofistas, que eles ensinavam os jovens de Atenas que, para discursar na democracia ateniense, como discursar bem, como conseguir convencer as pessoas sobre os seus argumentos. Nesse vídeo, nós fizemos uma retomada. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!